Professor, o que a gente pode esperar da Fulvestre esse ano? Bom, esse ano acredito que a gente possa esperar uma prova bem conteudista, uma prova com uma cara da Fulvestre mesmo, com uma diversidade muito grande de temas relacionados com a Biologia e com foco em algumas outras áreas mais específicas da Viu, só que não levamos a entender que a Fulvestre vai facilitar a nossa vida esse ano, não. Então a gente entende que a prova vai se manter no seu formato tradicional. Então é preciso muita atenção aos detalhes, é preciso que você fique atento ao tempo principalmente e cuidado com palavras-chave. Procure sempre as palavras-chave no enunciado, muita clareza no entendimento da pergunta final e boa sorte aí para vocês nesse aspecto. O que mais vai cair na prova da Fulvestre? Bom, analisando as últimas quatro provas, pelo menos, o que mais tem aparecido são questões relacionadas com a Ecologia, que é um primeiro tópico para a Biologia que aparece com mais questões para a gente desenvolver. Em segundo lugar, Citologia. Dentro desse quesito da Citologia, características das células, o funcionamento, características dos organismos relacionados com uma ou outra organela. Então, para a Citologia, você tem que englobar todo o conteúdo. Características exclusivas da célula, dos organismos e a fisiologia celular. Depois tem aparecido questões relacionadas com fisiologia humana. E aí você vai precisar linkar com coisas de anatomia. Às vezes são questões exigindo conhecimento anatômico de um determinado sistema, mas às vezes são questões te exigindo um conhecimento fisiológico de um determinado sistema. Também aparecem questões relacionadas com botânica e evolução e características gerais dos seres vivos, com uma característica mais aprofundada para os animais. Então, vamos mais ou menos nessa questão de o que mais tem aparecido nos últimos anos na Fulvestre. Se você precisa focar com alguma disciplina dentro da Biologia, se você precisa focar em um conhecimento mais específico, eu acredito que não tanto. Dê uma lida geral, faça a sua revisão por todo o campo da Biologia, mas fica a dica para esse ano tão estranho, para este vestibular pandêmico, que você dê uma reforçada em características de vírus, ciclo reprodutivo, estruturas e em imunologia, produção de vacinas e como funciona o seu sistema imunológico. Então, dá uma reforçada lá nessa parte da parasitologia, com foco especial nos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí